Você conhece muito bem o potencial do seu produto, potencial do seu serviço, sabe que ele é muito melhor do que o do seu concorrente e que a sua empresa pode decolar a qualquer momento. Ou então você está um pouco apertado, seu negócio está pisando no vermelho, você precisa aumentar as vendas, precisa de mais clientes. Mas o problema é, falta grana para divulgar seu produto, você não tem investimento para divulgar sua empresa. O que fazer? Fica tranquilo, isso não é o fim do mundo, eu vou te mostrar agora quatro formas muito baratas ou de graça para divulgar seus produtos ou serviços. Fala galera, beleza? Eu sou o Darlan Evandro e seja bem-vindo para mais um vídeo. Aqui no canal eu falo sobre marketing digital e redes sociais, então se você quer utilizar esse conhecimento para alavancar seu negócio se inscreva nesse canal, é de graça, eu tenho certeza que você vai gostar. Eu já ajudei vários empresários a divulgarem seus negócios, mesmo negócios que não tinham verba para divulgação. E se você também está com a verba apertada, não deixa que isso te impeça de crescer, pois existem muitas maneiras de divulgar sua empresa, maneiras inteligentes, de baixo custo ou até mesmo de graça para divulgar seu negócio. Então vamos para a primeira forma que é por meio de materiais virtuais. O que são os materiais virtuais? São materiais que você mesmo pode criar e divulgar de forma online para os seus contatos, amigos e clientes. Alguns exemplos de materiais virtuais, cartão de visita digital, catálogo de produtos digital, cardápio virtual, flyer da sua empresa, banners promocionais, mini vídeos do seu produto, cupom de desconto, entre várias outras opções. Essa é uma excelente opção para divulgar sua empresa e você pode criar tudo isso que eu acabei de falar por meio de ferramentas gratuitas, como é o caso do Canva. E quanto custa tudo isso? Zero reais. Praticamente todas essas formas que eu acabei de falar eu mostro como fazer aqui no canal. Cartão digital tem vídeo, cardápio digital também, tem vários outros conteúdos. Eu vou deixar todos eles aqui na descrição para que você possa aprender e criar esses materiais. Mas, importante, primeiro assista todo esse vídeo que você está vendo agora para conhecer as outras formas de divulgar sua empresa. Depois você acessa os links da descrição, beleza? Segunda forma, website. Tenha um site para o seu negócio. O seu site é o seu cartão de visitas online, sua vitrine funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, independente de onde seu cliente esteja, esteja na sua cidade ou lá no Japão. Seu site vai possibilitar que o seu cliente veja seus produtos, converse com você e até mesmo compre seu produto por meio da internet. E fica aqui a minha sincera recomendação. Conheça os planos da HostGator, uma das maiores empresas do Brasil, quando o assunto é hospedagem de sites. Toda empresa precisa estar na internet e se você quer ter um negócio sólido na internet você precisa de um site confiável, um site que se identifique no ar, que funcione quando seu cliente esteja acessando. E pela HostGator você tem várias vantagens, como é o caso do Criador de Sites, que é uma ferramenta que te ajuda a criar seu site do zero. Você também tem suporte 24 horas por dia, contas de e-mails ilimitadas e muitas outras vantagens. E melhor ainda, você inscrito aqui no canal tem preço diferenciado. Depois confere o link aqui na descrição. E quanto custa ter um site? Em torno de R$15,00 por mês, até menos. Existem planos mais baratos, mas ali um plano bacana com domínio grátis, aproximadamente esse valor. R$15,00 por mês é um valor muito bacana para colocar sua empresa na internet. Outra forma muito bacana para divulgar sua empresa por meio das buscas locais. A grande maioria das pequenas empresas, dos empreendedores, empresas oferecem seu produto localmente. Podem também vender online. O bacana da busca local é que ela serve tanto para negócios que vendem online ou somente para quem vende localmente. Por isso, aparecer nos resultados de pesquisa, aparecer nas buscas do Google, aparecer no Google Maps é fundamental. Quando um usuário comum vai fazer uma busca na internet por Pizzaria em Arapongas, Dentista em Londrina, Supermercado em Maringá, sua empresa precisa aparecer nos resultados. E como você faz isso? Uma das formas é por meio do Google Meu Negócio, que é uma ferramenta do próprio Google, onde você cadastra a sua empresa e traz essa possibilidade das pessoas a encontrarem por meio do Google. Inclusive é pelo Google Meu Negócio que você consegue colocar a sua empresa no Google Maps. Olha que massa. E quanto custa anunciar no Google Meu Negócio? Zero reais também. Para se cadastrar é gratuito e eu já mostrei aqui no canal como você pode fazer isso. Assim que terminar esse vídeo dá uma olhadinha na descrição. Outra forma de aparecer de graça nas pesquisas do Google é por meio de SEO, Search Engine Optimization, que é uma técnica para otimizar seu site para os motores de busca. Também funciona muito bem, é uma estratégia muito interessante para pequenos negócios e muito em breve eu vou trazer mais conteúdos sobre SEO aqui para o canal. Outra maneira de divulgar sua empresa é por meio da construção de audiência. Se você tem o contato dos seus clientes, de pessoas que já compraram de você, se você tem o telefone, e-mail, Facebook do cliente, você não gasta nada para conversar com ele. O máximo que você vai gastar é o preço de uma ligação que já vai estar incluso no seu plano de telefonia. Então crie uma lista de clientes, tenha uma agenda, um CRM com o contato dos seus clientes, nome, e-mail, telefone, o que você vai conseguir de informações. Quando você tem o contato de clientes você pode fazer uma oferta sem precisar investir para atrair novos clientes. Você não precisa fazer um anúncio, pagar lá para fazer um anúncio e atingir essas pessoas, ou seja, você otimiza o seu orçamento. Quanto custa para utilizar uma ferramenta de CRM? Zero reais. Quanto custa para você começar a usar uma ferramenta de e-mail e marketing para enviar mensagens para os seus clientes? Zero reais. Então aplique isso na sua empresa, comece a coletar o contato dos seus clientes, peça e-mail, telefone, WhatsApp e vá criando a sua lista, sua carteira de clientes. Isso pode fazer total diferença nos resultados da sua empresa. Eu poderia citar muitas outras formas de divulgar sua empresa sem precisar investir. Podemos usar redes sociais, produção de conteúdo, programa de fidelização, entre várias outras estratégias. Se você quer mais um vídeo sobre esse tema comenta aqui embaixo, Darlan, quero aprender a divulgar a minha empresa. Beleza? Mas espera que eu ainda tenho um recado muito importante para você. Deixe um comentário aqui para eu saber que você quer mais vídeos sobre esse tema e também clica no botão de notificações para você ser avisado quando os novos vídeos forem publicados. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, deixe seu like que isso ajuda muito o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.